Já faz muito tempo que eu já não piso não Areia vermelha da minha terra no outro lado do mar Onde a palanca é leão e o calor impera A vida de quem tem tão pouco mais rumo ao sol quer caminhar Crianças são reis e rainhas que multiplicam as saídas De todos os becos que todos dizem que já não há volta a dar Onde mais carregam o peso de não ter comida na mesa E precisarem de andar horas para a sede matar Vida montanha rusa que te roça lá no fundo Eu te aperto o pescoço até ao último segundo Não te podes entender Temos de continuar A ser o melhor Que consegui puxer Mesmo não tem de uma religião tem sempre que ir na fé Tua cabeça é uma arma então não dejo mais tiros no pé Se a árvore da live só dá limões faz limonete estilo bem Se tem pé dinheiro ou visve se achou talvez estilo bem Acorda para a vida é wake up Aqui o estrago é bonito mesmo sem make up Nunca vivemos sem dificuldade mas Se ela nos ensina mais para qualquer faculdade Vivo no week one by Vivo no week uma caia Minha raiz dá cada firma que eu não tenho Vida montanha rusa que te roça lá no fundo Eu te aperto o pescoço até ao último segundo Não te podes entender Temos de continuar A ser o melhor Que conseguimos ser Mas então Muito bem A ser o melhor Tchau! Tchau!